No mundo em que vivemos, cercados de ilusão, Somente as lutas nos levam, a viver em oração. O caminho verdadeiro, que a salvação nos conduz, É muitas vezes escuro, mas Cristo é a nossa luz. Muitos caminhos na vida, que nos parecem felizes, Discorda da sã palavra, que as escrituras nos dizem. Por isso, em todos os caminhos, que tivermos de passar, Se estivermos com Cristo, sempre Ele nos guiará. Com poucos anos de idade, Jesus morreu por amor, Naquela luz tão pesada, o seu sangue derramou. É por isso que eu canto, para o meu Senhor louvor, Este mundo deixarei, quando o meu Jesus voltar.